Eu sou Glauco Dantas, vamos tocar aqui os simulados, com vistas à aprovação de vocês nesse concurso para o Ministério Público. E hoje eu vou resolver três questões a respeito da temática de contratos administrativos, que é um tema muito bacana, muito interessante, que costuma ser bastante cobrado em prova. Vamos lá? Primeira questão, vamos dar uma olhada lá. Assinar a alternativa que contém medida genérica tomada pelo Estado que, atingindo indiretamente o contrato, dificulta ou impede a sua execução. Vem comigo, gente. Vem comigo. O que acontece? Existem algumas situações, né, nas quais o contrato administrativo é celebrado, com bases originárias, e posteriormente, né, podem surgir alguns fatos imprevistos, ou até mesmo previstos, mas inesperados para aquele momento, que acarretam uma onerosidade excessiva ao contratado, levando o contratado ao limite do sacrifício. Na verdade, o contratado levar um prejuízo, isso pode acontecer, né? Agora, você não pode admitir que o contratado seja levado ao limite do sacrifício financeiramente, ou seja, que ele suporte uma onerosidade excessiva, numa situação posterior à celebração do contrato, que ele não tenha ligação com ela, que ele não tenha culpa, né? Isso não pode ser carregado ao contratado. A medida correta nesses casos é você procurar, você que eu falo de administração pública, procurar reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não é? Para que a igualdade, naquela situação, na parte econômica, seja o quê? Respeitada, não é? O que acontece? Veja só. A questão fala de medida genérica, que por ser genérica, né, gente? Atinge o contrato de que maneira? De maneira indireta, dificultando ou impedindo o quê? A sua execução, né? Isso aqui constitui o que a gente chama de álhea extra-contratual. Álhea é sinônimo de quê? De risco. Então, toda vez que você vai celebrar um contrato, existe um risco extra-contratual de uma situação dessas acontecer, não é? Isso que a gente está narrando aqui é o que a doutrina chama de fato do príncipe. O termo príncipe, né, que era usado na França, é relativo ao quê? Ao Estado. Então, o que é o fato do príncipe? É uma medida, né, genérica, que por ser genérica, atinge indiretamente o contrato, dificultando ou impedindo a execução. Vamos vislumbrar um exemplo. Eu sou contratado e celebro um contrato administrativo com o poder público no qual eu necessito de uma matéria-prima do exterior, ou seja, uma matéria-prima que se encontra em outro país, certo? Se eu preciso de uma matéria-prima do exterior, uma matéria-prima que se encontra em outro país, eu vou ter que importar essa matéria-prima. E se eu vou ter que importar essa matéria-prima, eu vou ter que pagar o quê? Imposto de importação, certo? Beleza. Aí eu faço a projeção da alíquota, do imposto de importação que essa matéria-prima teve nos últimos, sei lá, dois anos, um ano, vejo que houve pouquíssimas variações e celebra o contrato baseado no equilíbrio econômico-financeiro que vai haver em razão da cobrança da alíquota que até então vinha sendo cobrada por esse imposto de importação. Ocorre que de uma hora para outro, o Estado aumenta de maneira exorbitante a alíquota do imposto de importação. Ele pode fazer isso? Pode. Porque o imposto de importação, mais do que um caráter fiscal de arrecadação, ele tem um caráter extrafiscal de proteger as indústrias brasileiras. Então a qualquer momento o Poder Executivo pode aumentar a alíquota do imposto de importação e eventualmente para proteger alguma indústria brasileira. Então o que acontece? Vamos fazer as seguintes indagações. Quando o Poder Público, quando o Estado, quando o príncipe aumenta a alíquota do imposto de importação de uma matéria-prima, que é imprescindível, que é indispensável à execução do contrato. Isso é uma medida específica do contrato ou uma medida genérica? É genérica, né, gente? Porque qualquer pessoa no nosso país que quiser importar aquela matéria-prima vai ter que pagar o imposto de importação mais caro. Não é isso? Por ser genérica, atinge um contrato de que maneira? De maneira indireta. Não direta. Indireta. Vai dificultar ou impedir a execução do contrato? Vai. O que é recomendável nesses casos? Que a administração procure o quê? Reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Se isso não for possível, o contrato vai ser extinto, logicamente, sem que o contratado tenha o quê? Culpa. É uma causa de inexecução do contrato sem culpa do contratado. É uma alia, ou seja, é um risco extra-contratual, é um risco extra-contratual, porque ele vem de fora. Veja, a medida tomada pelo Estado de aumentar a alíquota do imposto de importação, ela veio de fora para dentro do contrato e não surgiu especificamente dentro do contrato. Vocês estão entendendo? Então, gabarito, vamos lá na questão. Olha lá, fato do príncipe. Questão relativamente tranquila depois que você aprendeu. Ok? Vamos para a próxima. São cláusulas exorbitantes exceto. Vem comigo, gente. Vem comigo. O contrato administrativo, ele tem uma série de características. Característica marcante, as características marcantes do contrato administrativo, porque o que é um contrato? O contrato é um acordo de vontade que gera o quê? Obrigação. acordo de vontade que gera obrigação. Então, é o quê? Bilateral. Existem o quê? Duas partes. Vontades contrapostas. Cada parte querendo o quê? Algo diferente. Não é isso? É isso. Só que no contrato administrativo, a administração vai estar assim e o contratado vai estar assim. porque a administração vai estar em uma posição privilegiada, ou seja, ela vai ter prerrogativas que são necessárias para segurar a consecução do interesse público, para salvar, guardar os interesses de quem? Da sociedade. E essa posição de superioridade da administração, ela se torna nítida no momento que o contrato administrativo tem cláusulas exorbitantes. Olha o termo, cláusulas exorbitantes. Talvez seja a principal característica do contrato. O contrato administrativo, a presença de cláusulas exorbitantes instabilizando, instabilizando a relação contratual em benefício da administração para fixar a supremacia do interesse público. Então vão existir várias cláusulas que vão demonstrar de forma inequívoca que a administração vai estar em uma posição de quê? De superioridade. Não é isso? Então olha lá para a questão. Primeira delas, rescisão unilateral do contrato. Isso é uma cláusula exorbitante? Isso é uma cláusula exorbitante. Isso está no artigo 79, inciso 1º, que remete ao artigo 78 em alguns incisos. Por exemplo, o artigo 78, inciso 6º, ele permite que a administração pública rescinda unilateralmente o contrato quando houver a subcontratação total parcial do contrato, a fusão, a incorporação, a cisão, não admitidas no instrumento convocatório no contrato, ou seja, não admitidas pela administração. É uma causa de rescisão no lateral do contrato e quando se fala de rescisão no lateral, porque só a administração pode fazer, o contratado não pode fazer. Então isso é cláusula exorbitante, não é o gabarito. Punição do contratado. É possível a administração punir o contratado? Artigo 87. No exercício do seu poder disciplinar, poder administrativo disciplinar, a administração pode punir o contratado, ou seja, pode advertir o contratado, pode multar o contratado, pode suspender o direito dele de licitar impedimento de contratar por até dois anos e pode declarar a sua inidoneidade. Então isso é cláusula exorbitante também. Fiscalização da execução do contrato. Também pode acontecer e também é cláusula exorbitante. Vai haver um representante da administração designado para fiscalizar a execução do contrato, podendo inclusive haver a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiar-lo no que for pertinente à atribuição. D, modificação unilateral das cláusulas econômico-financeiras. Aqui está o erro. Preste atenção em uma coisa, gente. Então o gabarito é a letra D. Preste atenção em uma coisa. Vem comigo. O que acontece? O contrato administrativo tem uma série de cláusulas. Certo? Uma delas são as cláusulas econômico-financeiras. O que é uma cláusula econômico-financeira? A cláusula econômico-financeira é aquela que estabelece a relação entre os encargos do contratado e quanto ele vai o quê? Receber de remuneração. Né? Ou seja, usando uma linguagem mais fácil, são as cláusulas que estabelecem o que o cara vai fazer e quanto ele vai o quê? Ganhar. É óbvio, gente, que esse tipo de cláusula não pode ser modificada unilateralmente pela administração. Senão isso vai gerar uma insegurança muito grande para o contratado porque no final das contas ele nunca iria saber quanto ia ganhar. Então o artigo 58, parágrafo 1º da lei 8666, ele prevê que as cláusulas econômico-financeiras só podem ser modificadas com a prévia anuência do contratado. Então vamos tomar cuidado. Não é que a cláusula econômico-financeira não possa ser modificada. Ela pode. Mas ela só pode ser modificada se houver o quê? A anuência do contratado. Não é? Então não pode haver a modificação unilateral das cláusulas econômico-financeiras. Mas Glauco, então quais são as cláusulas que podem ser modificadas unilateralmente pela administração? Cláusulas regulamentares ou de serviço. O que essas cláusulas propõem? Essas cláusulas estão ligadas ao objeto do contrato e a maneira do contrato ser o quê? Executado. Não é? Então essas cláusulas, no caso, regulamentares ou de serviço são aquelas que podem ser modificadas unilateralmente pela administração. Não é? Então o gabarito é a letra D. Vamos ver porque a letra E não é a que você vai marcar. Por quê? A exigência de garantia do contratado, que está no artigo 56. Vamos dar uma lida nesse artigo. Também é considerada pela doutrina uma cláusula o quê? Exorbitante. Então o gabarito é a letra D de dado. Ok? Questão tranquila. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos para a próxima. São características do contrato administrativo salvo. Gente, o contrato administrativo ele tem uma série de características. Uma série de peculiaridades que diferenciam esse tipo de contrato de outros contratos. Existem algumas características que são em comum de outros contratos e outras que são diferentes. Não é? Ele está pedindo para você marcar o que não é característica do contrato administrativo. Então vamos lá. Letra A. O contrato é de adesão. Né? Gente, o que é um contrato de adesão? Veja só. Nós, hoje em dia, vivemos numa sociedade de massa. E qual é a característica marcante da sociedade de massa? Você não tem tempo de fazer nada. Tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Tudo é para ontem. E como você não tem tempo de fazer nada, você não tem tempo de sentar e celebrar um contrato discutindo livremente cláusulas contratuais. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer, não. Dificilmente acontecerá. Até pode acontecer, mas não acontece hoje em dia. É difícil. Então, é normal na sociedade de massa haver a celebração de contrato de quê? De adesão. E qual é a característica do contrato de adesão? No contrato de adesão, uma das partes, como o próprio nome já diz, vai aderir vai aderir a cláusulas pré-estabelecidas pela outra parte. Então, o contratado, ele adere a cláusulas pré-estabelecidas por quem? Pela administração. Então, nesse caso aqui, realmente, você pode afirmar sem sombra de dúvida que o contrato administrativo é de adesão. Então, tu não vai marcar letra A. Letra B. Olha lá. Contrato administrativo é sinalagmático. Também chamado de comutativo. O que é isso? O contrato gera obrigações para ambas as partes. Eu te pergunto, gente, o contrato administrativo é ou não é sinalagmático? Ele tem ou não tem um sinalagma? Tem. O contrato administrativo, ele gera obrigações para o contratado e para a administração. Então, isso é a característica do contrato administrativo. Letra C. Plurilateral. Não. O contrato administrativo não é plurilateral. ele é o que? Mililateral. Qual é a diferença, Glauco, de um ato plurilateral para um ato bilateral? No ato plurilateral, todas as vontades estão direcionadas ao mesmo fim. Por exemplo, um convênio do Estado com uma entidade privada para melhoria de pessoas e de crianças carentes. Isso é um ato plurilateral, porque todas as vontades querem a mesma coisa. No contrato administrativo, você tem um ato bilateral, porque existem vontades contrapostas. Por exemplo, eu quero que o contratado execute a obra e o contratado quer receber o quê? O pagamento da administração. Então, ele não é plurilateral, ele é bilateral. O gabarito já é letra C. Letra D. Presença de cláusulas exorbitantes. Eu acabei de explicar anteriormente. A característica maior do contrato administrativo é a presença de quê? De cláusulas exorbitantes, fixando a supremacia do interesse público, que são prerrogativas. E letra E. Onerosidade. Gente, o contrato administrativo é oneroso. O contrato administrativo ele gera o quê? Gasto. Não é isso? Gera pagamento. Ou seja, o contratado vai receber quando executar o contrato. Não é isso? Então, ele não é gratuito, ele é oneroso. A empresa vai reformar o Maracanã, por exemplo, que ela vai receber para isso. Vocês estão entendendo? Então, o gabarito é letra C. O contrato administrativo não é plurilateral, mas sim o quê? Bilateral. Não são expressões sinônimas, ok? Com isso, encerramos esse primeiro simulado e vamos aos próximos. Um abraço. Fiquem com Deus. e um abraço. E um abraço. E um abraço. E um abraço.